Oi meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está chegando aqui agora no canal. Aqueles que já estão no canal, que Deus abençoe também. E pessoal, o vídeo de hoje é como fazer uma berinjela, a milanesa, de mamãe, ó. Da hora. Então acompanha o vídeo aí meu povo, acompanha aí. Vocês vão ver essa receitinha, é super fácil, rápido e fica delicioso. Berinjela a milanesa. Tá bom minha gente? Acompanha o vídeo aí, hein? Então vamos lá, tá a nossa receitinha. Os ingredientes são bem rapidinho, bem fáceis. Você vai precisar de berinjela, um pouquinho de sal, farinha de rosca, um ovo, tá bom? Então o primeiro passo pessoal é lavar a berinjela, pra gente estar cortando, tá? Já lavei a minha, então vamos lá. Vamos tirar essa partezinha aqui de cima. E prestem atenção, gente, porque às vezes a berinjela, ela vem com aqueles bichinhos, tá gente? Tem que tirar, tá? Não utiliza... Aí o corte da berinjela, fica a critério de vocês, tá gente? Tô mostrando pra vocês o jeito que eu faço aqui em casa. Então pessoal, já cortei aqui a berinjela, agora a gente bate os ovos. Coloca uma pitadinha de sal no ovo. Então pessoal, ó, bateu os ovos, colocou um pouquinho de sal. Na berinjela eu gosto de colocar um pouquinho de sal assim também, ó. Dou uma mexidinha. E agora eu coloco tudo aqui dentro, ó. É bem rápido, bem simples. Dá aquela sacudida, aquela mexida. Pra poder o ovo penetrar bem nela. Ó. Passou o ovo aqui. E agora... Vai empanando. Vai passando na farinha de rosca. Bem fácil. E fica deliciosa essa berinjela. Façam aí na casa de vocês, pessoal. Vocês não vão se arrepender. Ó, empanar é bem rápido, né? Todo mundo sabe... Como faz. Passou no ovo, ó. Farinha de rosca. E já... Pode fritar. Então eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Fritando a nossa berinjela. Deliciosa. De mamãe, ó. Da hora. Bom, pessoal. Pra fritar a nossa berinjela não tem mistério, não. Vamos colocar um óleo aqui na frigideira. Esperar esquentar e fritar. E olha aí, pessoal. Nossa, a berinjela fritando. Que maravilha. Que maravilha. Fica uma delícia, gente. Faça na casa de vocês, tá? Vocês não vão se arrepender. Olha isso, gente. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês o resultado da nossa berinjela. A milanesa. Pessoal. E olha aí, ó. O resultado da nossa berinjela milanesa. Dessa maravilha de berinjela. Façam aí na cara de vocês. Vocês não vão se arrepender. E olha aí, meu povo, ó. Vamos saborear a nossa berinjela. Delicioso. Façam aí na casa de vocês, pessoal. Muito boa. Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, curte, comenta aí. Tá bom, pessoal? Se inscreve no canal. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, pessoal.